Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e eu aqui no canal eu prometi fazer um vídeo por dia durante o mês de dezembro e estou conseguindo bater minha meta, né? E hoje eu quero estar falando com vocês sobre a vitamina B6, que eu mandei manipular, né? Nesta farmácia aqui, não sei se dá pra ver, aqui em São Paulo. Não precisa de receita médica e eu quero compartilhar com vocês porque eu resolvi investir nesta vitamina. No começo desse ano de 2018, eu comecei a ter um sintoma que não era normal na minha vida, não é normal na minha vida, que é dores no calcanhar. Então eu levantava todo dia de manhã, quando eu dava os primeiros passos, eu sentia o meu pé doendo. Então, durante o dia eu não sentia essa dor, talvez por causa que estava preocupado com outras coisas, mas logo que eu acordava, eu sentia meu pé doendo. E aí o que que acontece? A gente só lembra que tem alguma coisa no corpo quando essa dor, quando acontece a dor, né? E aí, durante a madrugada, nas minhas horas vagas, eu comecei a estudar o que que poderia ser essas dores no calcanhar. Então apareceu artrite, artrose, gota e tantas outras doenças que poderiam ser. Então assim, quando eu começo a fazer esses estudos do que pode ser a sintoma, eu não, o sintoma, né? Que eu estou sentindo, eu não me apavoro, eu não me desespero. E aí o que que acontece? Eu vou fazendo a pesquisa e vou vendo o que que eu preciso. Me auto-analiso, né? E vejo o que que tá acontecendo. Então nesse período, eu estava fazendo uma suplementação de Q10 e óleo de coco, porque a Q10 você tem que tomar com uma fonte de gordura. Eu estava fazendo uma dieta certinha, low carb, tomando um café da manhã com bastante fontes de gorduras e proteínas, né? Ficava em jejum intermitente das sete horas da manhã até umas quatro e meia, seis horas da tarde. E depois jantava, uma fonte generosa de gordura e proteínas, de vez em quando, né? O bendito docinho, mas estava bem regrada. E de repente essa dor, eu falei, meu Deus, deve ser excesso de algum alimento ou falta de alguma vitamina. Então eu peguei e comecei a estudar. E dentro desses meus estudos, é site aqui, é vídeos ali, e aí eu estudo mesmo, eu pesquiso, eu vou fundo e nada de saber o que seria exatamente. Vim assim, algo que encaixasse com aquilo que eu estava sentindo e aquilo que eu acreditava. Porque quando você tem... pra quem faz autoconhecimento e faz autosuplementação, o que que acontece? Quando vem uma informação pra gente, essa informação ela vem e traz ou uma descrença ou naquele sentido de falar assim, tenho que testar pra ver. Ou traz assim, é isso, entendeu? Aí a gente faz, porque eu tenho muito cuidado também em ingerir alguma... Seja qual for a vitamina, né? Seja qual for a suplementação. E aí, um dos sites disse que a deficiência de vitamina B6 poderia sim causar dores em locais como juntas, calcanhar, cotovelos. Então, eu peguei... me chamou a atenção pra vitamina B6. Porque até então, eu sempre via... Ah, eu estava suplementando também com a B7, a B9, que é o ácido fólico. Então, assim, aí eu comecei a perceber a vitamina B6, que até então eu não tinha visto, não tinha me chamado a atenção. Porque é B6, que é o B6, a B5, né? Então, foi... E aí eu comecei a estudar sobre a B6. E é surpresa... Fiquei surpresa com a B6. Então, vou falar pra vocês uns três pontos que pode... A gente pode sentir-se caso faltar a B6. Então, primeiro, ela é uma neurotransmissora, né? Então, trabalha com o cérebro e fazendo a transmissão de um neurônio pra outro. E aí, o que que acontece? Na falta dela, pode sim causar... É cansaço, tristeza, TPM... Sabe aquela angústia que a gente sente durante esse período menstrual? É a falta da B6. Muitas vezes, tá? Muitas vezes pode ser falta da B6. É dois... Começa a ter um sangramento na boca, sabe? Começa a rachar os lábios e criar umas feridinhas. Principalmente no canto, sabe? O cantinho. Sem ser aquela herpes. Então, você não tem essa herpes, você não tem nada, mas de repente apareceu aquela feridinha, sabe? No cantinho da boca. Descamação ao redor do nariz. Então, se aquela descamação... Aqui na bochecha, não chega a ser a rosácea, mas parece com rosácea. E rachamento, né? Por quê? A B6, ela ajuda na metabolização do colágeno. Então, ela trabalha junto com o colágeno. Então, às vezes tem colágeno demais, mas não tem a sustentabilidade para, sei lá, o colágeno fixar e fazer o trabalho que ele tem que fazer. E aí começa a ter aquelas rachaduras, feridinhas, né? E é desagradável. Não estava nesse caso. A falta da vitamina B6 pode causar inflamação. Inflamações em vários lugares, né? Principalmente na língua. Então, língua esbranquiçada, feridinhas, volumes. Não tem essas bolinhas na língua? Então, o volume dessas bolinhas pode ser, sim, falta da vitamina B6. Nas minhas pesquisas, tá? Cansaço, tristeza, TPM, dores em geral. Então, a falta da vitamina B6 pode, sim, trazer dores em geral. E eu não lembro exatamente quem disse que, sim, pode causar dores no cotovelo. E não é inveja, dores nos pulsos, dores nos calcanhares. Então, aí eu peguei e falei assim, se for a falta da vitamina B6, porque até então eu não sou fã de fígado, não como fígado, não como vísceras, bofe, coração, essas coisas, não gosto. E tenho falta de acesso a essa alimentação. Então, aí eu peguei e falei, deve, sim, ser a falta da B6. E aí eu peguei e fui lá e comprei e pedi pra manipular a B6. Porque não é tão fácil encontrar nas farmácias comuns. Então, eu fui lá e pedi pra manipular nessa farmácia aqui. Vou até deixar o contato pra quem é aqui de São Paulo, se quiser. Eu vou deixar aqui no box de informação. E aí, 20 dias depois, tomando uma por dia, Gente, não lembro mais que eu tenho pé, né? Por quê? Acabou as dores. Inclusive, eu comprei 60 pras 60 dias e não precisei ir até o fim. Ainda tenho duas aqui. Tomo de vez em quando, quando eu lembro, ou quando eu olho o meu potinho, eu falo, ainda tem, vou tomar. Vou até tomar uma agora. Porque a gente precisa fazer, principalmente pra gente que não tem uma alimentação com vísceras, onde é rico essa vitamina, fígado, né? Eu raramente como fígado. Rara, quer dizer, nunca como coração. Nem sei o sabor de um coração de boi. Coração de galinha, ainda como. Mas é muito raro também. Mas quando vou em churrascaria. Então, a falta dessa vitaminazinha pode, sim, causar tudo isso. Então, gente, se você gostou desse vídeo com a vitamina B6, se trouxe alguma informação pra você, comenta aqui embaixo. E faça, sim, pesquisa. Faça autoconhecimento. Não precisa de receita médica, tá? Pelo menos nessa farmácia não precisa de receita médica. Tem sites aí também ótimos que podem te vender sem a necessidade da receita médica. Então, se você gostou, curta. Compartilhe se você conhece alguém que está tendo algum desses sintomas que eu especifiquei aqui no vídeo. E se inscreva no canal. Vamos chegar aos 15 mil inscritos até o último dia desse mês de dezembro. E é isso, gente. Muito obrigada. E até amanhã. Amanhã eu pretendo fazer um vídeo com limpeza de pele, né? Eu vou tirar essa maquiagem toda. E aí eu vou gravar o vídeo e vou postar amanhã. E falando sobre aspirina. E uma pomadinha que eu ganhei, que me indicaram pra tirar aquela alergia que eu tive. Vou até deixar o vídeo aqui, falando da alergia. E é isso. Muito obrigada. E até amanhã, se Deus permitir. E aí E aí E aí E aí E aí